uai filha foi trabalhar hoje não? acredita que eu tava me arrumando pra ir trabalhar, me ligaram e falaram que hoje é minha folga e eu sabe o que eu tô fazendo? já tô organizando aqui meu quarto, aproveitar esse dia de folga vai ser um dia bem produtivo aqui em casa vou dar uma geral no meu guarda-roupa vou arrumar, vou dar uma geral aqui até seu quarto, vou dar uma arrumadinha ó, isso é bom, tá? porque eu tava até pensando em já arrumar alguém pra me ajudar aqui, mas já que você se prontificou, arrumar não precisa, né mãe? aproveitar minha folga eu tô pronta aqui pra fazer tudo aqui pra senhora, é filha mas só a folga seria pra você descansar também não trabalhar, mas vou lá preparar um cafezinho pra nós então tá bom? tá bom minha mãe, vai lá vou fazer o seguinte como o quarto da mãe fica no fundo eu vou começar a arrumar de lá pra cá, que aí já vim trazendo a bagunça lá pra fora vou pra lá e agora aqui ó primeira coisa que eu vou fazer é dar uma organizada nesse aqui eita, coitada da mãe é tanta coisa que ela tem que fazer que deixa tudo espalhado olha só quantos papéis tem que ver esses papéis tem que jogar fora é muita coisa, gente olha só, aqui dentro tá cheio de papel pra jogar fora fica guardando papel antigo tá vou começar a separar esse papelado aqui esse aqui acho que pode não, esse aqui é negócio documento dela deixa eu guardar aqui esse aqui acho que vai jogar fora deixa ela separada até sacola de esse aqui vai jogar fora nossa, quantos papéis esse carnê antigo quantas coisas meu Deus isso aqui eu tenho que sentar com ela ver o que que o que que presta o que que não presta essas coisas é meio complicada isso aqui nossa, pelo envelope isso aqui deve ser bem antigo, né mas o que é isso aqui certidão olha certidão do nascimento do Tiago deixa eu ver o dia aquele horário que ele nasceu Tiago ué, mas o nome do nome da mãe Romilda Borogodó nome do pai Aladim Borogodó como assim? Tiago não não é filho do nosso pai do Gilberto? ele é filho de Aladim? tô entendendo nada vou lá tirar essa limpa agora com a mãe ó mãe 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 ei filha olha o cafezinho já tá pronto vai tomar cafezinho agora mãe, eu não quero café agora eu encontrei uma coisa lá no teu quarto que eu tô precisando de uma explicação o que filha? eu sei que tem bastante bagunça no meu quarto agora você vai reclamar comigo que é de bagunça, filha? você que quis mexer eu quis mexer eu quis arrumar teu quarto mas eu fui mexer lá na sua penteadeira e encontrei isso aqui mãe, eu quero que a senhora me explica sobre isso daqui Vanusa, pra que você foi pegar isso, Vanusa? você não devia ter mexido essa gaveta, Vanusa o que que isso significa? o Tiago não é filho do meu pai? como assim, mãe? ele é filho de outro homem? Vanusa, tem aqui um segredo você não devia ter mexido, Vanusa mãe, isso não tá certo me explica isso, mãe por quê? como assim você traiu o meu pai? eu não tô entendendo me explica isso tudo, mãe Vanusa, não existe traição, Vanusa eu só tive um caso com o pai dele engravidei ele não quis assumir o filho ele já me deixou grávida mesmo botou pra fora de casa e falou que não queria ter filho não adiantava e quando seu irmão nasceu, Vanusa eu fui, registrei o nome dele tudo direitinho fui lá, mas ele não quis assumir, Vanusa mãe mas por que que ele não assumiu o filho, o próprio filho dele, mãe? por quê? Vanusa, ele não quis ele brigou comigo e enfim depois de um belo tempo eu encontrei com o seu pai tive você e ele assumiu o seu irmão e falou que era filho dele também e pronto que esquecesse o passado que ele ia criar o seu irmão como se fosse filho dele e criou, Vanusa eu sei o pai foi foi um pai exemplar tanto pro Tiago quanto pra mim mas mãe você conhece o Tiago mãe o Tiago não aceita mentiras o Tiago fala assim mesmo que doa qualquer situação que seja contada aqui mãe Vanusa por favor Vanusa deixa o seu quieto Vanusa eu sei se eu falar isso com o seu irmão agora Vanusa ele vai ficar muito triste é muita dor Vanusa deixa o seu quieto deixa como tá por favor ele fala do Tiago mãe ele considera tanto o meu pai como nosso mas é por isso Vanusa deixa do jeito que tá é o pai dele pronto Vanusa você só deveria contar isso pro Tiago não você deveria contar pro Tiago o Tiago precisa saber mãe Vanusa da onde que ele veio Vanusa deixa isso quieto Vanusa seu irmão vai sofrer muito Vanusa por favor Vanusa guarda isso no lugar que estava por favor Vanusa ai mãe eu não sei o que eu vou fazer o que que ela põe minha filha por aqui como a mãe pôde esconder isso do Tiago como a mãe guardou esse segredo por tanto tempo gente imagina a dor que ela deve estar sentindo por saber que o Tiago não aceita que esconde nada que nossa agora agora somos duas além dela estar escondendo esse segredo eu vou ter que esconder isso do Tiago também e eu sabendo de tudo agora o que que eu vou fazer Senhor o que que eu vou fazer Deus o que que o Tiago tá fazendo ali como assim ele já chegou vou lá falar com ele como é que pode como é que pode isso acontecer não sei o que fazer mais não sei o que Tiago oi Vanusa o que que você tá aqui fora Vanusa eu já sei de tudo Vanusa já sei de tudo eu ouvi eu ouvi a conversa com você e mamãe não Tiago ouvi Tiago você não tinha que ter escutado nada Tiago eu só não sei o que que eu vou fazer agora como que eu vou como Tiago calma o meu pai não é meu pai Tiago não sei se você escutou a conversa toda a mãe tá sofrendo demais por conta disso Tiago ela teve que esconder isso por muito tempo não Vanusa mas vocês não poderiam fazer isso comigo Tiago eu também não sabia eu descobri hoje Tiago tudo bem você não sabia mas a mamãe sabia ela não podia fazer isso comigo ela tinha que contar a realidade pra mim Tiago o papai pediu pra ela não contar ela guardou os segredos a vida toda papai não o seu pai não Tiago o meu pai cuidou de você como se fosse o próprio filho dele Tiago olha entenda mamãe por favor ela tá sofrendo a gente sabe que você não gosta de mentira a gente sabe que você não aceita isso que esconda nada mas Vanusa me deixa vou lá conversar com a mamãe Tiago por favor eu vou conversar com a mamãe eu vou tirar isso ali Tiago não briga com a mamãe por favor entenda mamãe me deixa Vanusa oh meu Deus do céu por que que eu fui mexer nas coisas da mamãe por que que eu fui baixar esse raio dessa cestidão ai meu Deus do céu isso não pode estar acontecendo ai meu Deus do céu por que que a Vanusa foi mexer aquilo mãe o que foi filho mãe não adianta tentar me esconder não que eu já sei de tudo por que a Vanusa já foi te falar filho não mãe a Vanusa não foi falar não eu vi tudinho mãe eu cheguei aqui e ouvi tudo que você estava falando meu filho você só devia ter ouvido isso filho é um segredo mas mãe por que que a senhora guarda isso de mim mãe a senhora não podia guardar isso de mim eu sei filho mas seu pai te rejeitou ele não quis você filho e o Gilberto o pai da Vanusa te criou com todo amor e carinho meu filho eu não podia falar isso pra não deixar você triste mas ele não é meu pai mãe só não tem direito de tirar isso de mim eu tinha que saber quem é meu pai eu não sei filho mas você ia sofrer muito filho eu não queria ver você sofrendo filho você me perdoa meu filho me perdoa por favor filho me perdoa filho eu não sabia eu não sabia o que fazer filho é irmão não tem o que fazer também né eu só queria te ver feliz meu filho o Gilberto sempre te tratou muito bem melhor do que um pai pra você eu não posso não posso falar nada do senhor Gilberto o Gilberto me criou muito bem me educou me deu carinho pagou meus estudos infelizmente ele não tá aqui mas como chama mãe como é que só guarda um negócio desse agora comigo tá o que que eu posso fazer desculpa senhora eu tenho que só desculpar eu imagino eu imagino como é que deve estar o coração da senhora como é que a senhora passou esse tempo todo também ai filho agora apesar de tudo eu tô me sentindo mais aliviada meu coração tá mais tranquilo filho ah Valusa perdoa mãe Tiago por favor não lógico eu perdoo né você sempre vai ser o filho do Gilberto filho do meu pai ele é seu pai sempre te criou desde pequenininho Tiago entendo o sofrimento da mãe ter guardado esse segredo por muito tempo por favor é entendo tá mãe eu te perdoo te perdoo obrigado meu filho e aí pessoal gostaram do vídeo de hoje um pouco polêmico triste né e você no meu lugar o que você faria você guardaria esse segredo o resto da sua vida ou contaria deixe sua opinião aqui nos comentários e até o próximo vídeo tchau